Agora eu vou falar sobre como eu penso que cada editora vê... Caralho, babei, mano. O cara é mó babão. E aí, rapazes, aqui é o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra você. Especial do Diversão Offline. Se você não sabe como mandar perguntas aqui pro programa, eu criei uma enquete lá no Instagram do Aftermath, e a galera votou que queriam um Conselhos Lúdicos especial sobre o evento. E aqui estamos. As perguntas foram enviadas por Direct Message pra galera que segue a gente lá. Então se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá e procura por AftermathBG e segue a gente. Então vamos responder as perguntas que a galera mandou sobre o Diversão Offline. Se você fosse fazer um roteiro do que fazer pra quem vai em um só dia ou nos dois dias, como seria? Vamos por partes. Se você for um dia só, eu recomendo que você vá em todos os estandes calmamente pra ver tudo que tem dentro deles. E depois de fazer esse levantamento da área, volte nos estandes onde tem os jogos que mais te chamam a atenção e jogue. E caso você queira comprar alguma coisa, deixa pra comprar no final da tarde. Agora, se você vai dois dias, entra num estande, gostou do jogo, já senta e joga e vai ser feliz. Você vai ter dois dias aí pra correr cada estande tranquilamente, e deixa pra comprar no final do domingo, porque você sempre consegue um desconto melhor. Afinal das contas, nenhuma loja quer voltar pra casa com o jogo na mala, né? Fabrício, o que você achou dos estandes? Quem viu o vídeo lá do bate-papo entre eu, Kaká, Coelho e o Fel, e que assistiu a live também, eu explico sobre a construção dos estandes e digo que o estande da Galápagos foi o que mais chamou a atenção. Mas eu não vou falar sobre isso agora aqui. Se você quiser saber sobre isso melhor, vai lá ver os outros vídeos. Agora eu vou falar como que eu vejo que cada editora pensa com relação ao evento. A Galápagos foi a única editora que não tinha nada pra vender no estande dela. Era só promocional dos jogos que ela vai lançar. Então você tinha um espaço maneiríssimo, com bastante mesa, pra você poder jogar os jogos que ela vai lançar. E ela deixou pras lojas que tinham estandes no evento, a responsabilidade de vender os jogos. Já todas as outras editoras tinham jogos pra vender. E isso não é um problema. Em grandes eventos ao redor do mundo, cara, as editoras vão pra vender também. Então isso pra mim não é um problema. Então você tinha a Mandala, a Conclave, a MeepleBR, a Ludens, a Game Maker, a Geeks & Orcs, enfim, um monte de editora que tinham seus jogos sendo vendidos lá também. Eu só penso que se eu fosse dono de loja, eu ia ter mais disposição pra vender jogos da editora que não tá concorrendo comigo, do que com as editoras que também tão vendendo no evento. Mas enfim, eu não sou editora, eu não sou loja, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas a gente tem que destacar que esse ano, todas as editoras tiveram um espaço melhor pra atender o público. Eu me lembro que no Diversão Afinal do ano passado, você queria sentar em algum stand de editora, era sempre apertado, as pessoas roçando de um lado pro outro e tal. Nesse ano elas capricharam no layout, então você conseguia sentar confortavelmente, transitar entre os stands pra ver os jogos sendo jogados, sem nenhum problema. Eu quero aproveitar essa pergunta pra fazer um comentário sobre a área de free play. Teve gente no YouTube reclamando que não tinha jogos disponíveis pra jogar na área de free play. Brother, o evento não tem que se responsabilizar por isso. Aquela área pra que se você comprou um jogo e quiser jogar com seus amigos na hora, vá lá e jogue. E não adianta fazer textão falando que, ah, o meu parâmetro é Gen Con, é Essen. Cara, o Diversão Afinal ainda é muito pequeno perto desses grandes eventos, né? Não dá pra ter um espaço absurdo só com um monte de jogo, pras pessoas chegarem lá e pegar e sentar na mesa e jogar. Então vamos ter um pouco mais de bom senso na hora de criticar. Fabrício, poucas pessoas falaram sobre a sala de palestras. Você participou de alguma? Curtiu? Essa foi a edição que eu menos frequentei a sala de palestras. Isso talvez se deva ao fato de que o corpo a corpo nos stands das editoras foram bem bacanas. A galera vinha conversar com você, mandava mensagem, pô, tô livre agora, quero bater um papo sobre o seu canal. Você tava sempre conversando com algum dono de editora. Ou sobre os próximos lançamentos, ou sobre coisas que eles pensam na criação de conteúdo. E pra mim, o Diversão Afinal do Rio de Janeiro foi o melhor nesse quesito. Você ter o representante de uma grande editora falando que viu seus vídeos todos e comentando pontualmente sobre coisas que aconteceram dentro desses vídeos, é muito maneiro. Então eu não fui muito pra sala de palestras. Mas eu estive no painel da Conclave e no painel da Mipo BR. Que nada mais foi do que falar dos próximos lançamentos da editora. Alguns eu até já sabia por ter conversado com eles no stand. Mas eu apareci lá. Mas uma das palestras que mais bombou foi a do Didi Braguinha, com o irmão dele que é deficiente auditivo. E com a mãe do meu brother, Elson, que cuida de autistas, cara. Que foi uma palestra que foi falada sobre como usar jogos com pessoas que dependem de algum tipo de recurso especial. E cara, todo mundo que participou chorou muito e riu pra cacete. Foi uma das palestras mais iradas do Diversão Offline. Não sei se alguém gravou, não sei se pode botar no ar. Eu só sei que foi incrível. Então eu queria mandar um parabéns pro meu brother Didi, pro irmão dele, Thiago. E pra Cátia, mãe do Elson. Vocês estão de parabéns. Fabrício, boa tarde. Boa hora do dia que você estiver vendo aí. Sou de fora do eixo Rio-São Paulo e fico com inveja de ver esses eventos por aí. O que eu tenho que fazer pra ter um evento desses aqui na minha cidade? Sou do Nordeste. Um evento desse é muito caro. Muita gente gasta dinheiro. Tanto quem vai pro evento, como os próprios organizadores do evento. Então só pra você ter uma ideia. A Conclave é a editora mais próxima do Rio de Janeiro. Eles têm uma carretinha que eles acoplam no carro deles e descem a serra até o Rio de Janeiro, meu amigo. E isso já é um custo alto. Imagina pras outras editoras que são de fora do Rio, né? Tem que pagar um transporte pra vir pra cá. É um preço puxado. E isso fica mais complicado quando sai desse eixo o Rio-São Paulo. Porém, a gente tem conversado por aí. E cara, se tudo der certo, tomar aí que... Vibrações positivas, galera. Pra que a gente possa fazer eventos grandes em outros lugares do Brasil. Especialmente no Nordeste. Aonde o hobby tá crescendo absurdamente. Então se você quer fazer alguma coisa pra chamar atenção, meu amigo. Vá a eventos ou faça eventos e junte os amigos pra jogar. E vamos pra última pergunta aqui. O evento foi maior do que o de São Paulo? A metragem quadrada do evento foi igual de São Paulo e da edição anterior no Rio de Janeiro. A vantagem dessa edição pra mim é que ficou tudo no mesmo andar. Então ficou fácil de você circular e ver as coisas. Mas em questão de público, a edição do Rio de Janeiro foi menor do que a de São Paulo. Mesmo o Rio tendo a maior prevenda pra domingo do que a edição de São Paulo. E que isso assusta, né? Já que o carioca deixa tudo pra cima da hora. Porém, a gente conseguiu identificar alguns fatores que fazem isso acontecer. O Centro de Convenção em Sul América fica num ótimo lugar do Rio de Janeiro. Mas que durante o final de semana fica muito vazio. Porque ali funciona o centro administrativo da cidade e sede de grandes empresas públicas. E privadas também. E que durante a semana tem um movimento absurdo. E não sabe, no domingo fica vazio. Já em São Paulo, cara, ele fica ali perto da Paulista. Onde no final de semana todo mundo vai se divertir. Então tinha um fenômeno muito engraçado que acontecia. As pessoas passavam na porta, perguntavam o que que era. E aí as pessoas respondiam que era um evento de jogos de tabuleiro. A galera na hora comprava o ingresso e entrava pra ver qual é. E isso nunca vai acontecer na edição carioca. Porque além da região ao redor do Centro de Convenção em Sul América ficar vazio no final de semana. O evento é muito pra dentro. O cara que vai passar na rua nem tá vendo o que tá acontecendo. Então a gente acaba sendo prejudicado a nível de público por causa disso. Mas o que eu posso adiantar é que muitas editoras ficaram felizes. E os lojistas, meu amigo, tão rindo à toa. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a você que mandou mensagem pelo Instagram. E ajudou a gente a fazer esse programa. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado caso você não tenha assistido. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho